Olá, nós voltamos a falar sobre a plataforma Dialoga Brasil, que vem colhendo propostas de toda a sociedade brasileira para melhorar serviços e políticas públicas. A repórter Carolina Rocha volta a conversar com a gente. Bom, Carol, como é que está o movimento por aí? Tem mais gente querendo dar sua sugestão? Boa tarde, Daniele. Sim, já está tudo pronto. A presidenta Dilma Rousseff já está aqui no local do evento, deve começar daqui a pouco, junto com os ministros e cerca de mil representantes de vários segmentos da sociedade. Aqui ao meu lado, eu estou com a Neide Carvalho, da União Nacional por Moradia Popular, e ela é uma das que vão tentar aí fazer a proposta direto para a presidenta, né? Qual a sua proposta? Bom, nós primeiro a gente está feliz porque isso é uma conquista dos movimentos sociais. Um governo fazer o diálogo e construir uma plataforma que vai servir para quem conviver 24 horas, né, e precisa de políticas públicas, isso é importante. Então, para nós, nós estamos reforçando toda a questão das políticas públicas e também solicitando que seja implantada a questão da cultura nos empreendimentos do Minha Casa Minha Vida, porque o nosso povo também é um povo feliz, que também merece trabalhar e tem direito a viver a cultura. Um povo que trabalha, que acredita, que sonha e que ajuda também a construir o Brasil. Então, nós apostamos nisso e para nós é desse jeito que o Brasil vai dar certo, construindo, dialogando, ouvindo quem realmente conhece quais são as dificuldades e que pode construir um Brasil realmente para todos e para todas. Bem, começou, Daniele. A apresentadora já está aqui. Daqui a pouco a presidenta de Mousseff entra no palco. Até mais. Está começando o Dialoga Brasil. Obrigada, Carolina. E agora a gente vai acompanhar ao vivo o programa Dialoga Brasil. representantes da sociedade civil, parlamentares, prefeitos e autoridades locais. Sejam todas e todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. Estamos também ao vivo para todo o Brasil pela NBR, por diversos sites, portais, blogs que estão conosco nesta cobertura. Você também pode acompanhar esse evento ao vivo por meio das redes sociais, através da hashtag DialogaBrasilPI. A todos vocês que estão nesta cobertura colaborativa conosco, o nosso sincero muito obrigada. Participação, diálogo, colaboração. É disso que trata o Dialoga e é para isso que estamos aqui hoje. Bom, muito bom. Para começar essa nossa conversa de hoje, eu convido para se juntarem a nós, eles, a quem cabe receber a proposta de cada um de vocês. Vamos lá. Vamos trazer para o centro desse debate e para o centro deste palco, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Boa noite, ministro. Boa tarde, boa tarde. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo. Boa tarde, ministra. Seguindo, a secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, Regina Mique. Bem-vinda, Regina. Bem-vinda. O secretário executivo do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Costa. Bem-vindo. O ministro da Saúde, Arthur Quioro. Bem-vindo, ministro. A nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, acompanhada do governador do Estado do Piauí, Wellington Dias. Bem-vindo, presidenta. A nossa presidenta da República, Dilma Rousseff, acompanhada do governador do Estado, Wellington Dias. Nossa presidenta está sendo recebida com flores e cânticos. É a participação, é isso. Vamos ouvir. Vamos ouvir. Onde está o rei, homem e irmã? Onde está o rei, salvo a cheia? Ela está chegando, está chegando até o palco, centro deste debate. A nossa presidenta da República, agora sim, Dilma Rousseff. Acompanhada pelo governador do Estado do Piauí, Wellington Dias. Vamos lá, governadores. Vamos, vamos nessa. Bem, pessoal, isso faz-se ao vivo, então tem imprevistos. Vamos lá, agora que estamos todos acomodados, todos vão se sentar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Viva! 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 Vamos lá, vamos dar continuidade Vamos começar, na verdade, Dialoga Brasil Piauí Bom, pessoal, estamos todos acomodados Vamos falar de diálogo, de participação, de construção conjunta Para isso, eu convido o ministro Miguel Rosseto Para nos apresentar a esta plataforma, o Dialoga Brasil A palavra está com o senhor, ministro Boa tarde Uma alegria enorme compartilhar com vocês, esta tarde Com a presidenta Dilma Rousseff Com o governador Wellington Dias Com a vice-governadora Margarete, que está aqui conosco Os nossos senadores, a Regine, o Ciro e o Nogueira, que estão aqui Prefeito Firmino, que está aqui conosco Nossos deputados federais, estaduais Nosso presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Temístocles Que está aqui conosco Vereadores, prefeitos, vereador, vice-prefeitos Lideranças de todo o estado do Piauí que estão conosco E vocês, lideranças que representam os movimentos sociais Aqui do Piauí Um abraço a todos vocês Essa representação bonita dos povos e comunidades tradicionais Povo do terreiro, que está aqui conosco Que bonito Essa forma carinhosa Que com as flores vocês receberam o carinho E o canto de vocês receberam a presidente Todos nós aqui E quero saudar, presidenta, em nome dos movimentos Esses lutadores que se encontraram ontem com a senhora Aquelas lutadoras da União Nacional por Moradia Popular Que ontem exercitaram um diálogo extraordinário Com a presidenta Dilma Rousseff Quando tivemos um grande encontro Com as lideranças dos movimentos que lutam por moradia Do campo e da cidade Onde a presidenta abre a discussão do Minha Casa Minha Vida Número 3, este programa extraordinário do nosso povo e do nosso governo Nós estamos aqui, meus amigos e amigas Dando continuidade à apresentação Deste grande instrumento de diálogo De participação social Que é esta ferramenta digital Esta página digital Que é o dialogabrasil.com.br Presidenta Dilma Rousseff Desde o início Disse a todos nós do seu governo Orientou Que o diálogo com a sociedade brasileira Que o diálogo com os movimentos sociais Deve organizar o nosso governo As nossas ações Porque quando nós dialogamos Quando nós escutamos Nós governamos melhor E é isso que nós queremos fazer Governar cada vez melhor Ao lado das conferências Dos encontros Dos conselhos Tantas conferências que estamos realizando Conferência da saúde Segurança alimentar Mulher Juventude Conferências que estão ocorrendo Em todos os estados E vão ocorrer as grandes conferências Como direitos humanos Nacional No final deste ano Nós estamos apresentando Uma nova forma de diálogo Que é esta ferramenta digital O Dialoga Brasil Está apresentando Os grandes temas E os principais programas Do governo federal Para que a população Todos os brasileiros e brasileiras De todos os municípios Pequenos ou grandes Brasileiros e brasileiras De todas as idades Possam participar diretamente Avaliando os programas Do governo Criticando os nossos programas Ajudando a melhorar Os nossos programas Contribuindo através Da sua participação Para que as nossas Políticas públicas Possam ser cada vez melhores Mais eficientes Com mais velocidade Por isso nós estamos Com a presidenta Dilma Ampliando este diálogo Com a sociedade brasileira Neste momento A nossa página Tem cinco grandes temas Segurança Educação Cultura Redução A pobreza E Saúde Que o ministro Quioro Vai trabalhar conosco Aqui no dia de hoje Nas próximas semanas Outros temas vão entrar Para o diálogo Com a sociedade brasileira Meio ambiente Cidades Empreendedorismo Tantos outros temas Agora Neste dia de hoje Que nós estamos Apresentando O Dialogo a Brasil Aqui no Piauí Nós vamos Convidar alguns ministros Para que eles Põem ministras Para que eles possam Abrir este diálogo Com todos vocês Vocês possam falar Nós vamos escutar A presidente e o governador Eu quero dizer A todos vocês Que nós estamos Muito felizes Com a presença De todos vocês Aqui Sejam todas e todas Muito bem-vindas A esse espaço Que simboliza A força Da organização Do nosso povo A vontade De mudanças E essa referência Fundamental Dessa orientação Da presidenta Dilma Que avançarmos No diálogo Na participação E da democracia Para construir Cada vez mais Um Brasil melhor Para todos E a todas Sejam muito bem-vindas Ao Dialoga Brasil Um abraço E um bom trabalho Para nós Obrigado Muito obrigada Ministro Muito esclarecedoras As palavras do ministro Gente Como o ministro Falou O Dialoga Está aberto Você já ficou Você já mandou A sua proposta Você já curtiu A proposta De alguém Já comentou A proposta De alguém Você pode Fazer várias ações Você pode Fazer suas propostas Conhecer mais Sobre programas E políticas públicas E ainda Comentar a proposta Que já está na rede Então entra aí www.dialoga.gov.br Participe Mande a sua proposta Vamos seguir Bom Para começar O nosso diálogo De hoje Essa nossa conversa Eu quero convidar Cada um dos ministros Aqui presentes Para contar um pouquinho Para a gente Quais são os programas Que estão sendo abordados Que estão em diálogo Em debate Na plataforma Então vamos começar Pela redução da pobreza Ministra Tereza A palavra está com a senhora Muito boa tarde A todos A todas Boa tarde Presidenta Dilma Governador Wellington Colegas ministros Deputados aqui presentes Principalmente vocês Representantes Da sociedade civil Organizada Por estar Junto com a gente Fazendo esse debate Acho que o diálogo O diálogo do governo Não começa aqui Nós temos Todo um espaço Principalmente Nas áreas sociais De participação Com os conselhos Da segurança alimentar Da assistência social Da saúde Da educação Nós temos As assembleias Nós temos As conferências No caso das nossas Estão em andamento Esse ano E o Dialoga É um espaço a mais Que a gente está abrindo Para nessa plataforma digital Poder também Fazer esse diálogo Ouvir propostas E aperfeiçoar Um trabalho Que já vem sendo feito Há mais de 12 anos Eu vou falar sobre Uma das áreas Que hoje São das mais conhecidas Do Brasil No mundo O Brasil Que era um país Conhecido pela pobreza E pela fome Hoje é conhecido Por ter reduzido Numa velocidade Muito grande Com programas Inovadores Ter reduzido A pobreza E ter saído Do mapa da fome É um orgulho Para nós brasileiros E é um orgulho Para vocês aqui Do Piauí Que é um dos estados Que teve A maior redução Da pobreza No Brasil Muita gente Dizia o que? Que a pobreza Tinha a ver Com a seca Que a pobreza No Nordeste Vinha da seca Hoje nós estamos Vivendo Né governador Uma seca Muito intensa Aqui no estado Que atinge Uma parte grande Da nossa área rural E nós não temos Aquelas cenas Que a gente tinha antes Os retirantes O povo em saques Desesperado Abandonando sua terra Hoje Mesmo o povo Sofrendo muito A gente tendo Perda na agricultura Nós não temos O nosso povo Abandonando as terras Vindo para as capitais Abandonando o Nordeste E indo para o Sudeste Ao contrário O povo resiste E hoje consegue Conviver Com o semiárido São várias as ações Que permitiram Que a gente tivesse Uma trajetória Tão importante Como essa O Luz para Todos As ações As grandes obras Que vem sendo feita No Nordeste E no resto do país O Plano Safra O Seguro Safra E tantas outras ações Eu vou falar De uma delas Que é Talvez a mais conhecida De todas Que é o Bolsa Família O Bolsa Família Hoje é muito conhecido E muito polêmico E as pessoas acham O que? Que as pessoas são pobres Porque não trabalham Não é verdade O povo é pobre Mesmo trabalhando muito E o Bolsa Família É um complemento Não substitui O trabalho de ninguém Complementa A renda dessas famílias Hoje são 14 milhões De famílias Que no Brasil Recebem esse apoio Do Bolsa Família São 450 mil famílias Aqui no Piauí Gerando renda Diretamente Para essas famílias Isso representa Um bilhão De reais por ano Que entra aqui Diretamente Na conta Dessas famílias Isso não é só bom Para quem é do Bolsa Família É bom para o comerciante É bom para o feirante Nas pequenas cidades A ajuda dinâmica Dessas cidades Portanto É bom para todo o Piauí É bom para o Nordeste É bom para o Brasil Mas o que eu acho Que é o mais importante Que a gente tem que ressaltar Nas ações do Bolsa Família Para além do que ele alivia A pobreza E traz renda E dinamiza a economia É o que ele tem feito Com as nossas crianças Nós temos 17 milhões De crianças no Brasil De 6 Entre 6 e 17 anos Que estão na escola Que não estão no trabalho infantil Que não estão na rua Que estão estudando E que estão nos ajudando A transformar esse país Aqui no Piauí Dessas 17 milhões de crianças 500 mil estão aqui no Piauí E nós temos 9 milhões de famílias Sendo acompanhadas Pela rede de saúde Não só sendo vacinadas Tendo o seu peso Acompanhado pelos médicos Para garantir Que a gente não tenha desnutrição São 300 mil famílias Acompanhadas Nessa parceria Programa de saúde da família A área de saúde E o Bolsa Família E isso nos ajudou No que eu acho Que é a maior vitória Que é Termos reduzido Em 60% A morte de crianças Do Bolsa Família Por desnutrição Reduzimos em 60% Isso justifica 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 o 0,5% Que a gente gasta do PIB Investindo no Bolsa Família Que é investir Exatamente em redução Na mortalidade infantil Nós conseguimos reduzir Em 51% O que a gente chama De déficit de altura O povo dizia o quê? Que os nordestinos Eu sou filha de um nordestino Morei no Nordeste Que os nordestinos Eram uma subraça Que era um baixo Lembram daquela história Dos homens gabirus? Nós estamos mudando Essa história Reduzimos em 51% O déficit de altura E hoje o Brasil é outro Apesar da seca Quer dizer, por quê? Porque nós estamos conseguindo Não combater a seca Que é um fenômeno da natureza Mas construir políticas Que garantam que a gente Conviva com o semiárido E garanta que a população No meio rural Fique na sua terra Que a população nas cidades Tenha sua pobreza aliviada E estamos fazendo Mas gerando oportunidades No caso da população urbana Pronatec Microempreendedor individual Várias ações Vêm sendo feitas Aqui e no resto do Brasil E um exemplo De ação importante De convivência com o semiárido São as nossas cisternas Nós já conseguimos Construir e entregar Um milhão e duzentas mil cisternas No semiárido nordestino Garantindo que um milhão e duzentas mil mulheres Deixassem de carregar água na cabeça Muitas vezes levando a criança junto Eram criança menos na escola Aqui nós temos 75 mil cisternas Já entregues E continuamos com várias ações Levando água para a população Essa é uma vitória Que tem garantido Que a gente não só Reduz a pobreza Que a gente fala A pobreza da renda Mas a pobreza tem muitas faces A face da falta d'água A falta do menino fora da escola A face da morte nas crianças Isso é o que a gente está reduzindo Aqui no Piauí Nós reduzimos A que a gente chama de pobreza crônica Que essa pobreza Nas várias faces A falta d'água A falta de luz A falta de telefone A falta de acesso à educação A falta de acesso à saúde Reduzimos no Piauí Em 88% A pobreza crônica Essa é uma vitória de vocês É uma vitória nossa Do projeto Que é um projeto de inclusão E para que a gente continue Ainda com o nosso trabalho Porque nós temos muito para fazer Nós contamos com a participação De todo mundo no Dialoga Vamos continuar com o nosso projeto Muito obrigada Obrigada, ministra Vamos dar continuidade Com a Secretária Nacional De Segurança Pública Regina Mick Por favor, Regina Falando sobre segurança pública Não está funcionando? Pode usar o meu Alô, só um Boa tarde a todas e todos Boa tarde, presidenta Demais, ministro, governador É sempre um prazer Estar aqui no Piauí Com todos os senhores e senhoras Nós estamos aqui Para falar um pouco sobre segurança Segurança é um tema Um tanto quanto pesado Vice-governadora Mas aqui no Piauí Eu tenho notícias boas Nós, além de investirmos 28 milhões e meio, presidente Aqui no Piauí Nós tivemos 11% De queda na criminalidade Saímos de uma taxa De 34 para 100 mil habitantes Para 23 por 100 mil habitantes E isso, dada a operação integrada Feita com o governo do estado O governo de Teresina E o governo federal Meu muito obrigado, governador Pela sua equipe E nosso apoio aqui Com a Força Nacional De Segurança Pública E todo o nosso pessoal Mas eu preciso Urgentemente Que os senhores participem Do Dialoga Nós precisamos saber O que os senhores e senhoras Os segmentos sociais Pensam sobre segurança pública O Sinesp Ele é uma realidade Nós já temos números Da criminalidade Atualizado pela criminalidade E não mais, ministro que ouro Pelo número da saúde Isso é importantíssimo Para quem diagnostica E quem avalia A política pública Nós também Temos outros programas E que foram exitosos já A operação integrada da Copa Os centros de comando e controle E todos aqueles demais Que constam ali Que os senhores Ao clicarem no programa Encontrarão Todo o diagnóstico do programa E poderão participar Agora Eu vou me ater Ao pacto de redução de homicídios Nós precisamos urgentemente Pactuar Estado e municípios E governo federal Em torno dos homicídios Nós perdemos Jovens Jovens da periferia Jovens negros 85% dos mortos no Brasil São homens negros E da periferia Nós não podemos mais Perder esses jovens Quer seja pela morte Quer seja pela prisão primária Nós temos que Urgentemente Trabalhar de mãos unidas E buscar Uma solução Para o homicídio no país E para isso O Dialoga Vai facilitar o nosso caminho A participação Daqueles que são vítimas Daquelas famílias Que sofreram isso Na sua família Nós precisamos Ter Um aprimoramento Naquilo que Já estamos fazendo Em Alagoas A queda é de 33% Dos homicídios Aqui 11% Está comprovado Que dá certo Aquilo que estamos fazendo Trabalhar A polícia do estado Investigando Trazer o ministério público Para o debate Autor da ação penal Nós precisamos terminar Com a impunidade Nesse país E nós precisamos Ter capacidade De prender Quem realmente Deve estar preso E De ter Alternativas A pena de prisão Aqueles que não Necessitam Estar atrás das grades Nós temos que dar Oportunidade Aos nossos jovens E não levá-los Para trás das grades Nós temos que Dizer não A redução Da idade penal Nós não podemos Factuar Em momento algum Com jovens Fora de escola Fora de oportunidade De cultura De lazer E levá-los Para Atrás das grades Seria A lástima Deste país Então, presidenta Nós contamos Com todos aqueles Que acione Entre no site Dialoga Brasil Segurança Pública Ou Aceite uma proposta Renegue a proposta Mas faça A sua proposta Boa tarde Obrigada Muito obrigada Secretária Muito obrigada Vamos lá Vamos dar prosseguimento Com o nosso ato Falando de Educação E para falar de educação Nós vamos convidar O secretário executivo Do Ministério da Educação Luiz Cláudio Costa Por favor Boa tarde Boa tarde, gente Eu queria cumprimentar A nossa presidenta Dilma Rousseff O nosso senador E grande parceiro Do MEC Welton Os nossos ministros Os deputados Senadores E principalmente As professoras Os professores Os estudantes Que aqui estão Falar de educação Em qualquer lugar Desse país É muito bom Mas falar aqui Tem uma diferença Sabe qual é a diferença? Que mesmo com todas As dificuldades Do passado Quando o Brasil Temos parcerias Tem oportunidades Para ir para qualquer Independente São Paulo dos Alves Entrar em uma universidade 3.800 vagas 3.000 vagas Hoje Fazendo o Enem Aqui no Estado O jovem Tem cerca de 16.000 vagas Sem falar No Pronatec No SisuTec Que aí vai dar Para ele Mais 2.800 3.000 vagas O Brasil mudou O esforço O esforço de vocês Hoje é recompensado Porque as oportunidades São dadas Porque quando o esforço É feito Mas não se tem oportunidade Perde-se o direito Hoje não O direito existe A oportunidade existe E é o que vocês Estão fazendo Por isso Por isso eu queria Cumprimentar A todos os medalhistas Que receberam E mostram O que esse Estado Vem fazendo Ao longo do tempo Por favor Os medalhistas Agora sim Nós temos De Cocal dos Alves Nós temos De Piripiri Nós temos De Capitão de Campos Esses jovens Superaram Todas as dificuldades Eles e os seus professores Professor Amaral E professor Aurilene Cadê os professores? Estão aí? Obrigado Parabéns Professor Jeremias Professor Jeremias Professor Jeremias Por favor Parabéns Obrigado É isso gente O esforço A dedicação Eu queria fazer Um agradecimento Muito especial A parceria Que nós temos Com o Estado Nosso governador A nossa secretária Regina Que é uma Lutadora Regiane Desculpa Regiane Nossa secretária Agradecer Por tudo Que vocês fazem Por esse Brasil E dizer E dizer que realmente Realmente Nós temos Hoje No Brasil O esforço De vocês É recompensar De continuar Nascendo Porque o Brasil Vive hoje Essa democracia Que permite o acesso E essa democracia Que também Que permite o diálogo De todos Mas sempre avançando Com investimento Na educação Para que nós Possamos ser Aquele país Que todos Nós queremos Entrem no diálogo Participem Conosco Vejam os nossos Desafios Que temos Com o Plano Nacional De Educação Colaborem Para que nós Possamos Avançar Cada vez mais Parabéns A todos vocês Pelo esforço E vamos continuar Avançando Obrigado Muito obrigada Secretário Muito obrigada Vamos dar continuidade Falando de Saúde E para falar de saúde Vamos escutar As palavras Do ministro Arthur Quioro Por favor Boa tarde Piauí Boa tarde Presidenta Governador Wellington Colegas ministros Senadores Deputados A cada um Companheiro Companheira Que nessa tarde Se dispõe A pensar um pouquinho O futuro do Brasil E o futuro do Piauí Para nós Da área da saúde É um momento Muito especial Nós estamos vivendo O momento De realização Da 15ª Conferência Nacional De Saúde Quando os brasileiros E brasileiras Vão discutir Em Brasília Em dezembro Como melhorar a saúde E fazer um novo Plano nacional E aqui no Piauí E aqui no Piauí Na semana que vem Vai acontecer A conferência Estadual De saúde Em que vocês Vão poder discutir A situação Da saúde O que é preciso Melhorar Dar as suas Sugestões E agora Nós construímos Uma ferramenta Uma ferramenta a mais Que é o Dialoga Brasil Nós temos Sete programas Da área da saúde O Mais Médicos O Mais Especialidade A Melhoria Dos Postos de Saúde O SAMU 192 E as UPAs O Aqui Tem Farmácia Popular O Incentivo Ao Parto Normal E a Vida Saudável A Prevenção A Promoção E é uma maneira Que cada brasileiro De casa Do seu computador Do seu smartphone E tal Pode Nos ajudar A pensar O futuro do Brasil Porque tem uma coisa Que é importante E antes de falar Um pouquinho Dos programas Eu queria Deixar muito claro Para cada um de vocês Eu como ministro da saúde A nossa presidenta Dilma E eu sempre que converso Muito com o governador Wellington Com o secretário de saúde Aqui do Piauí Nós não estamos satisfeitos Com o estado da saúde No nosso país Nós temos muito Que melhorar E acho que é importante Admitir que nós temos problemas Que nós estamos construindo soluções Para esses problemas Mas se a gente simplesmente Disse que está tudo maravilhoso Que os problemas estão resolvidos Nós não chegaremos Aonde o povo brasileiro Tem direito de chegar Precisa chegar Para ter uma vida Mais saudável E mais digna Então esse é o primeiro pressuposto E é exatamente por reconhecer Esta dificuldade Que a população brasileira Presidenta Dilma Eu fui secretário de saúde Municipal de saúde Durante nove anos Em tempos diferentes Em cidades lá de São Paulo E inclusive Na cidade do presidente Lula São Bernardo do Campo Não era incomum A gente receber Famílias De piauenses Lá em São Paulo Para fazer tratamento Básico de saúde Porque na sua cidade No seu bairro Ele não tinha sequer Uma equipe completa De saúde da família Então eu quero começar Falando por uma coisa Que está mudando Uma política Que está mudando E tornando realidade A saúde do Brasil Que é o programa Mais médicos Tomado a partir De uma decisão Corajosa Ousada Da presidenta Dilma Em 2013 Que diz o seguinte Não é possível Que os brasileiros Que mais precisam Do SUS Que mais dependem Das prefeituras Dos estados E do governo federal Para poder ter O acesso A saúde garantido Não consiga ter Aquilo que é essencial Que é o atendimento básico O programa Mais Médicos Hoje Ele é uma realidade Mais de 18.200 médicos Atendendo a mais de 63 milhões de brasileiros Em cada canto Desse país Em mais de 4 mil municípios E olha Eu estou falando aqui Da população ribeirinha Que vive na floresta amazônica Nós estamos falando Da população quilombola Nós estamos falando Dos assentamentos rurais Nós estamos falando Das pequenas cidades Do interior Do semiárido Do vale do Jequitinhonha Do vale do Ribeira Estamos falando Das aldeias indígenas Que pela primeira vez Em 515 anos De história oficial Desse país Claro que é história oficial Mas em 515 anos Passaram a contar Com equipes completas Com a presença do médico Para cuidar da sua saúde Mas nós também Estamos falando Das grandes cidades Porque quando a gente Vai nas grandes cidades Presidenta No Rio de Janeiro Em São Paulo Em Porto Alegre Está lá a presença O povo pobre O povo que mais precisa Do SUS Que vive na periferia Agora conta Com atendimento médico Exatamente porque está lá O programa Mais Médicos Aqui no Piauí São 380 médicos Atendendo 1 milhão E 300 mil Piauenses Isso significa o que? 41% da população Deste estado Hoje É atendida Graças a existência Do programa Mais Médicos Sabe o que significa Na prática? Na prática Significa o seguinte Antes do Mais Médicos De cada 10 Cidadãos Deste estado 4 Não tinham Nenhum atendimento básico Exatamente Como eu disse Aqueles que mais precisam É verdade Que a capital Infelizmente Ficou de fora Mas ficou de fora Por uma opção Porque o governo Não determinou Por obrigação Que cada prefeitura Aderisse ao Mais Médicos E aqui Houve um problema Porque a prefeitura Resolveu Que não queria Médicos estrangeiros Não queria Médicos cubanos Então Infelizmente Foi uma A única capital Do país Que ficou de fora Do programa Mais Médicos Mas 380 Médicos Hoje Atuam Em 149 cidades 67% Das cidades Deste estado Participam Do Mais Médicos Detalhe Também se dizia Que quando começou Mais Médicos Não ia ter Condições de trabalho Para esses profissionais O governo federal Ministério da saúde Governo da presidenta Dilma Resolveu investir Na melhoria Da infraestrutura Dos postos de saúde Aqui no estado Governador Existem 1345 Postos de saúde 1345 O governo federal Está fazendo parceria Com 1142 Ou seja 85% Dos postos de saúde Estão sendo Ou reformados Ou construídos Ou ampliados Já começaram Ou estão em fase De licitação Com 248 milhões De reais Que o governo federal Está aportando Para ajudar As prefeituras A garantir Uma infraestrutura Com conectividade Com banda larga Para usar Todos os benefícios Da saúde Mas o programa Mais Médicos Ele também tem Uma terceira dimensão Ele é O provimento Emergencial Para garantir O atendimento Para todo mundo A melhoria Da infraestrutura Mas é Também Um investimento A médio e longo prazo Complementando Aqui O que o nosso Representante Do MEC O professor Luiz Cláudio Colocou Nós temos O desafio De formar Aqui no Brasil Os nossos médicos Para que no futuro A gente tenha Autossuficiência Portanto Nós também Estamos fazendo Ampliação De vagas São 12 mil Vagas Em todo o país Aqui No estado Do Piauí Já são 90 vagas Ampliadas 80 na Universidade Federal do Piauí Em Parnaíba Então É um momento Importante E o que que está Acontecendo Com o Mais Médicos A partir do Mais Médicos Está acontecendo Uma coisa Que aconteceu Em todos os países Em que a atenção Básica foi implantada No Brasil Apesar do Sul Já ter 27 anos Desde que começou A nossa nova Constituição Nós nunca Tínhamos provado Para o brasileiro Que mais precisa O direito De ter o acesso A equipe de saúde Da família E o que está acontecendo É uma redução Importante Das internações Em hospitais Que eram feitas Por causas desnecessárias Os casos mais graves Começam a deixar A ter o espaço Para o atendimento Porque aquelas pessoas Que podem ter Os seus problemas Resolvidos No posto de saúde Começam a ter E o impacto Sob mortalidade infantil Sob mortalidade materna Sob melhor condições De atendimento A gestação Às crianças Aos hipertensos Aos diabéticos Aos idosos Já começa a ser evidente Em todo o país Mas olha Só para falar Mais uma coisa Do Mais Médicos Que é muito importante Sabe o que mais mudou? Além de garantir O acesso A todos os brasileiros É o jeito De cuidar E tratar De cada paciente Nós temos pesquisas De satisfação Dos usuários Feitos pela Universidade Federal De Minas Gerais Que mostram Que 94% Avaliam como ótimo Bom O programa Mais Médicos Os médicos Que participam Recomendam fortemente E tanto recomendo Que olha que interessante Em dezembro do ano passado Nós tínhamos 14 mil médicos Este ano Apesar de toda A dificuldade econômica Que o Brasil passa E que todo mundo sabe A presidenta Dilma Autorizou Uma ampliação De 4.200 vagas 100% Dessas vagas Foram preenchidas Pelos médicos brasileiros O que significa Que agora Está diminuindo A tensão Está se percebendo Que o programa De fato É um programa Que veio para mudar A vida dos brasileiros E eu quero contar Para vocês Uma coisa Que eu tenho ouvido Muito frequentemente Mas que eu ouvi De uma senhora Que ela disse Para mim o seguinte Sabe qual é A diferença Doutor É que agora Pela primeira vez Eu tive a oportunidade De ser atendido Por uma equipe Pelo médico Que olhou nos meus olhos Tocou no meu corpo Me escutou Me tratou Como gente Como eu nunca Tinha sido tratado Na minha vida É isso Que nós queremos fazer Com a saúde do Brasil Mudar Mas mudar Para valer Mudar no conceito Mas mudar No jeito de tratar E é por isso Que agora Nós temos base Para tratar O Mais Especialidades O Mais Especialidades É um segundo programa Que nós estamos agora Em fase de planejamento E queremos ouvir A opinião de vocês Porque nós sabemos Que resolvido Ou encaminhado O problema Da atenção básica Passa a ser O acesso Às consultas Aos exames Especializados Talvez o problema Mais crítico Que nós temos Para desafiar A saúde do brasileiro Chega desse negócio De entregar a fichinha Na mão do paciente E ele ficar se virando Para ver como é Que ele faz Ora ele consegue A consulta Mas não consegue o exame Aí se consegue o exame Não consegue a cirurgia Se consegue a cirurgia Não consegue a reabilitação Nós queremos construir Um outro jeito De cuidar das especialidades Muito provavelmente Começando pela Ofitalmologia E pela ortopedia Porque são as áreas De maior estrangulamento Em todo o país E deve ser Aqui também No Piauí Ah com certeza Porque é muito importante Mas nós vamos mudar também Como fizemos Com Mais Médicos Nós queremos priorizar O tema das especialidades Eu não tenho muito mais tempo Para falar Mas eu queria só passar Muito rapidamente Por uma outra coisa Muito importante Que é o SAMU As UPAs O SAMU Nós todos sabemos Que está hoje disponível Em todo o Brasil Praticamente já atendendo Mais de 75% Da população E aqui no estado do Piauí 76% Da população Conta com o SAMU São 96 ambulâncias Três motolâncias Um aeromédico De transporte E acima de tudo Uma rede comprometida Em salvar vidas Até pouco tempo Wellington Governador Acontecia uma coisa Se tem profissionais de saúde Aqui sabem do que eu estou falando Era muito comum Que as pessoas morressem Em casa Ou na rua Quando passavam mal Tinha um certo acidente Hoje Quando a gente vai Nas emergências Os casos são mais graves E entre outras coisas Mas fundamentalmente Nós devemos isso Ao SAMU 92 Mas também A uma rede de UPAs Que aqui no estado do Piauí Só tem uma funcionando Tem outras oito Em construção Com financiamento Do governo federal Claro que saúde Precisa também De acesso a remédio Então o outro programa Importante É o Aqui tem farmácia Por que ele é importante? Primeiro porque Na rede do SUS Nós garantimos De forma gratuita O medicamento necessário Para cuidar das pessoas São medicamentos Nós progressivamente Temos ampliado Para atender A todos os brasileiros E brasileiras Naquilo que é preciso Mas nós também Temos uma ampla rede Com mais de 34 mil farmácias Cadastradas em todo o Brasil Aqui no Piauí São 267 farmácias Que já atenderam Mais de 487 mil piauenses Com medicamentos gratuitos Para hipertensão Para diabetes Para asma Que são os problemas Mais frequentes E que portanto Ajudam demais A rede do SUS E a cuidar da saúde De todas as pessoas Bom Eu quero só agora Finalizar Falando de uma coisa Porque eu falei De médico De tratamento De UPA De SAMU De remédio Mas não falei De prevenção E promoção E para nós Nós queremos muito saber O que vocês pensam Quais são as contribuições Para a gente poder Ter uma vida mais saudável A ministra Tereza Diz que a gente vivia Numa situação de desnutrição E nós estamos saindo Da desnutrição Para rapidamente Virar um país De obesos É verdade Hoje 57% Da população brasileira Tem sobrepeso Uma em cada Quatro mulheres Estão obesas Um em cada seis homens E isso traz Carga de doença Muito importante Então a discussão Sobre alimentação Natural e saudável A discussão Sobre O fim do sedentarismo A prática De atividades físicas É extremamente importante O combate A obesidade Assim como discutir O impacto do cigarro O impacto das drogas Tá certo Nas nossas vidas Mas eu quero chamar a atenção De duas coisas Muito importantes Uma delas Diz respeito Ao direito A mulher A liberdade Ao respeito A seus direitos Sexuais e reprodutivos Que é extremamente importante E nós temos observado Em todo o Brasil Uma negativa Ao direito Ao parto normal Nós saímos rapidamente Estamos evoluindo De maneira desastrosa Vivemos uma epidemia De cesarianas Hoje 84% Dos partos Feitos na rede privada Já são cesarianas E no Brasil 55% dos partos E aqui no Piauí Infelizmente Tá aumentando O número de partos Cesarianas Isso significa o que? Que ao invés Das crianças Nascerem Da forma natural Assistida Com todo o respeito Estão nascendo De maneira Prejudicada E aí a mulher Tem mais 3 chances De morrer 120% a mais De ter pra maturidade Problema De pulmão E aí precisa De UTI neonatal E aumenta Em 24% A mortalidade infantil Então eu não tô aqui Falando contra a cesariana Que salva a vida Quando ela é bem indicada Eu tô falando Pelo direito Das crianças E das mulheres Nascerem E viverem Com dignidade E o último ponto Que eu queria chamar a atenção Ele é muito importante Pra todo o Piauí Eu quero passar aqui Passa o próximo slide Por favor Tem mais um? Eu acho que tem Qual que é o problema? O problema chama-se Acidente De moto Regina falou A Regina falou Dos homicídios Que o governo Tá trabalhando fortemente Com a parceria Com o Ministério da Justiça Pra enfrentar E falou pra gente Que a taxa Baixou pra 24 Mortes Por 100 mil habitantes Vocês sabem Quanto que tá a taxa De mortes Por acidente de moto Aqui no Piauí? Chegando aos 20 19.8 mortes 19.8 mortes Por 100 mil habitantes Gente Olha que absurdo Tá quase morrendo Mais menino Mais jovem Que substituiu o jegue O cavalo A bicicleta E agora tem a moto Como meio de transporte Mas tá morrendo Mais gente Quase Por acidente de morro Do que de morte morrida De morte matada Não dá pra admitir Um negócio desse No Brasil A taxa É de 6 óbitos Por 100 mil habitantes 6 Aqui no Piauí Tá batendo em 20 Portanto Eu já conversei Com o governador A gente tem as cidades Terezina Picos Parnaíba Floriano Urussuí E Simplício Mendes São as cidades que tem São campeões do Brasil De mortes por acidente de moto E hoje o que que acontece Presidente Eu vou contar pra senhora Uma coisa que é a seguinte Olha Eu nunca conversei com eles Mas quando eles foram aqui As pessoas que estão aqui Foram em qualquer uma das cidades Daqui do Piauí Da capital ou do interior Devem ter observado o seguinte Você vai no pronto-socorro No hospital Primeiro leito Acidente de moto Segundo leito Acidente de moto Acidente de moto Aí tem um infartado Acidente de moto Acidente de moto Aí tem um acidente de trânsito Atropelamento Moto 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 Peraí O Piauí vai querer Fazer uma opção Por ter um hospital De 300 leitos Em cada região Em cada cidade Pra cuidar De um problema Que pode ter prevenção Ou vai agir Articulando Toda a sociedade Todo o governo Pra enfrentar Como tá fazendo Com os homicídios Esse gravíssimo problema Dos acidentes de trânsito Então tô aqui provocando Chamando ao debate Pedindo a cada um de vocês Que participem do dialogue Tragam a sua contribuição E acima de tudo Ajudem a construir um Brasil Mais saudável Pra todos e pra todas Muito obrigado Muito obrigada Muito obrigada Ministro Gente é isso O dialogue é assim Você propõe Mas também aprende Um monte de coisas Bom Vocês sabiam Que já existem Mais de 10 mil propostas Nas diferentes áreas De atuação Pra você avaliar Apoiar Ou desaprovar Então faça isso Entre no site www.dialoga.gov.br Faça sua proposta Participe Bom As três propostas Mais votadas Que vão ter mais Que terão mais acesso Vão participar Vão ser respondidas Oficialmente Pelo governo Essas propostas Podem ajudar A melhorar As políticas públicas Do nosso país Então é isso Gente Participe Vamos continuar A gente não vai ficar aqui Só debatendo As propostas Da rede Não A melhor parte Tá chegando Agora Vocês receberam Um formulário Quando chegaram aqui Igual a esse Não foi? Todo mundo recebeu isso E vocês tiveram A oportunidade De fazer suas propostas Pois bem As propostas Que vocês Nos deixaram Foram organizadas Numeradas E agora Vão ser tema De debate Dos ministros Aqui presentes Então vamos começar O sorteio Dessas propostas É isso? Vamos começar Cadê? Nossa urna Tá aqui já Nós vamos começar Hoje pelo Combate à pobreza Vamos lá Sortear Nossa Todo mundo entendeu Né? Que tem as propostas Da rede Todo mundo pode participar Mas No evento Todo mundo pode Né? Vamos continuar Agora como é que abre? Bararam Bararam Vamos lá Ministra Quem tiver feito proposta Fica atento Preparado Que pode ser convocado Número 6 Vamos só Número 6 Colocando na tela A proposta já tá ali Mas a gente quer conversar Com o autor da proposta Maria Gorete Pereira da Silva Você tá aí? Opa Vamos lá Agora que vai começar A participação e o diálogo No evento Vamos lá Boa tarde Meu Deus Boa tarde Boa tarde Você é daqui? Sou daqui de Terezina Sou do município de Porto Mas vim pra cá Criança Aqui pra Terezina E como é que você elaborou Essa sua proposta É porque Eu sinto na pele Trabalho com a comunidade Eu sou do movimento social Faço um trabalho voluntário Nas comunidades E a gente sente na pele O que as famílias passam E o que foi colocado aqui É verdade Porque As pessoas que vivem Do Bolsa Família É um complemento Elas lavam roupa Quebra coco Vende carvão Elas fazem o artesanato Ali é uma ajuda E eu espero que aumente Porque tem muita família ainda Que não foi contemplada No Bolsa Família E passa fome E A questão do crack Tá sério Tá sendo A pior coisa No nosso estado E no nosso Brasil É criança Jovens E adultos Se acabando no crack E a gente Espera que exista Uma forma Pra gente combater Esse crack E eu acredito No nosso governador E na presidente Dilma Vamos lá Vamos ler sua proposta Vamos começar o diálogo Vamos lá Quer ler? E a questão da contratação De assistente social É porque Temos muitas pessoas Aqui no Piauí Formada Em assistente social E elas estão Sem trabalho Elas estão aí soltas E elas precisam Então precisamos De concurso A contratação Importante É que Em todo espaço Precisa De uma assistente social Tá bom Vamos lá Contratar assistência social Expandir o Bolsa Família Combater o crack Programas ocupacionais Para jovens e adolescentes Expandir o mais médico No país É isso É isso É isso Que eu espero Pro nosso Estado E Brasil Vamos lá Então agora Pra responder Pra comentar E debater A proposta ampla A ministra Tereza Campelo Está com a palavra Eu acho que a proposta Da Maria Goretti Ela pegou Uma das questões Eu acho que Mais importantes Dessa nossa Preocupação Com o Brasil Sem Miséria Que foi criado Pela presidenta Dilma Que é A gente não quer Só trabalhar Com a renda Não é só O Bolsa Família É um conjunto De ações Integradas Eu acho que Esse conceito Que é um conceito Interdisciplinar É a principal Forma da gente Poder avançar No Brasil Então eu acho Que a Maria Goretti Está coberta De razão A rede de assistência Social Não existia No Brasil O governo federal Praticamente Não cofinanciava Nada O SUAS Foi criado Pelo presidente Lula Nós estamos Agora comemorando Dez anos Do SUAS Esse ano O mundo todo O mundo todo Já contava Os países desenvolvidos Com uma rede De assistência social Com equipamentos Da área de assistência social E o Brasil Não tinha equipamentos Exclusivos A gente vem construindo Hoje nós temos Praticamente Dez mil Equipamentos Que são Centros de referência Em assistência social Já temos Uma rede enorme De servidores Acho que temos Que avançar muito Avançar principalmente Na capacitação E na qualidade Desses trabalhadores Nós estamos Com uma ação Que é a capacitação Que é o capacita SUAS Levando cursos De qualificação De capacitação Para a rede De assistência social E a Maria Goretti Colocou o que? Colocou o Mais Médicos Colocou tudo junto Que é uma coisa Que a gente Que é o esforço Que a gente vem fazendo Por exemplo Quando a gente Foi construir Na rede de saúde O Mais Médicos A gente pegou O mapa da pobreza Olhou o mapa da pobreza Para ver Onde faltava médico E onde tinha A população Mais carente E foi lá Que a gente priorizou A ida dos mais médicos E esse trabalho É um trabalho Que tem que continuar E tem uma questão Que eu acho Que é muito importante Tem gente Que acha o que? Que a pessoa está na rua No crack Porque é pobre E não é verdade A maior parte das pessoas Ficou pobre Por causa do crack É o crack Que levou ela para a rua E é o crack Que levou ela para a pobreza Para a miséria Tirou ela da educação Portanto Essa ação Também é uma ação Que não é só assistência social Nós estamos nos juntando Segurança pública Rede de saúde Com equipes De assistência social Inclusive fazendo Abordagem conjunta Com a área de saúde Vai lá Não só assistente social Mas vai junto Com a área de saúde Vai junto Com a área de segurança Para tentar convencer Esse usuário A sair da rua Porque uma coisa É criminalizar o traficante Outra coisa É tirar essa pessoa Que está numa situação De vício Para que ela Que isso é tratamento Para que ela possa sair E ser reintegrada Então eu acho que Você está coberta de razão Viu Maria Gorete Nós temos que trabalhar De forma integrada Agora já fizemos muito Estamos num momento De capacitação Para dar um outro passo E expandir a rede Obrigado Muito obrigada Ministra Vamos dar continuidade A esse debate Criando essa relação Horizontal Entre governo E sociedade civil E para isso O nosso tema Agora Será Segurança pública Então vamos Ao nosso sorteio Porque aqui se faz ao vivo Vamos lá Sorteio Segurança Pública Acho Não vale olhar Não vale olhar Número 6 Número 6 Na tela Produção Por favor Daiane de Araújo Gonçalves É isso? Daiane de Araújo Gonçalves Cadê você? Daiane? Está presente? Sim, sim, sim Vamos lá Daiane Vem pra cá Vamos criar esse Espaço de comunicação Horizontal Você mesma Ler sua proposta Para o governo Vamos lá Chegando Eu já estou saindo Do campo de Vamos lá Tudo bem? Tudo bem Graças a Deus Bom, Daiane Vamos ler Tua proposta Investir na formação Dos nossos policiais Federais e civil Uma formação Mais humanizadora Ver o ser humano Como gente Precisamos ver Precisamos ver os nossos policiais Aqueles que nos trazem segurança Também nos vendo como gente Ainda mais os nossos jovens Principalmente das periferias Bom, muito bom Bom, muito bom Então a palavra Está com a senhora secretária Por favor Gostaria primeiro de tudo De agradecer A pergunta Porque me dá a oportunidade De dizer De uma das promessas De campanha Da senhora Presidenta Que é a PEC Onde nós queremos Alterar Um capítulo Da constituição Para que A união Possa Legislar Sobre procedimentos Operacionais Padrão De Investigação Para que Estes policiais Possam ter uma capacitação E formação diferenciada Nós queremos um policial Formado na democracia Que Cumpra o seu dever Mas que Tenha Aquele que ele está Investigando Ou aquele Em que Ele porventura Tem até que levar preso Que seja prevalecido Todas as garantias De direitos humanos É isso Que nós temos feito Na rede de formação Da Senasp A Secretaria Nacional De Segurança Pública Forma a cada três meses Mais ou menos 200 mil profissionais Com uma linha Transversal Em direitos humanos Presidenta A Força Nacional De Segurança Pública Ela atua Há dez anos e meio Em vários Em vários estados Deste país Hoje nós estamos Em 39 operações Sempre em crise E nós temos Índice de letalidade Zero É isso que nós precisamos Reproduzir Para dentro De quase um milhão De agentes De segurança pública Este mesmo patamar De atuação Será por meio De procedimentos Operacionais padrão Será com uma forma Diferente de capacitação E formação Participem Nós temos Essa proposta feita A qual os senhores Podem anuir E temos também Um campo Onde podem inserir Outras formas De manifestação Muito obrigada Obrigada Muito obrigada Bom Vamos seguir Com o debate E ver o que está rolando Na área de educação Vamos lá O secretário executivo Luiz Cláudio Costa Está aqui escutando E vai responder Daqui a pouco Secretário Porque antes A gente vai sortear E para sortear Esse tema Nós vamos pedir Para o governador Vamos lá Governador Mexe, mexe Número 20 2 0 Número 20 Por favor Na tela Irã De Oliveira Cordeiro Júnior Ivan Você está aqui Irã Desculpe Perdão Irã Bom O Irã Não está presente Vou ler eu A proposta Mais melhorias Nas escolas públicas De tempo integral Como por exemplo Os livros didáticos O quadro escolar Por favor Secretário A palavra está com o senhor Obrigado Irã Primeiro que você toca Num assunto Que é extremamente caro Ao governo A nossa presidenta E está no PNR Escolas de tempo integral Graças ao esforço Desse governo Hoje nós já temos Cerca de 12,5% De matrículas E 48% Das escolas De tempo integral Mas nós temos Uma meta Muito maior Nós precisamos chegar A 25% Das matrículas Que essa é a solução Nós temos O nosso jovem Na escola No contraturno Com reforço De matemática De português Com outras atividades Para que ele possa avançar Nós temos No Brasil O programa nacional Do livro didático Todas as escolas Todos os estudantes Desse país As escolas públicas Recebem o livro didático A cada três anos Anos iniciais Todos os estudantes Anos finais Depois do ensino médio E além dos de reposição Nós vamos continuar Avançando com esse programa Para que ele possa ser aprimorado Principalmente agora Quando nós estamos fazendo A base nacional comum E é claro Toda a infraestrutura Da escola Por isso que o governo Tem também o programa Dinheiro direto na escola Exatamente para que possa fazer Esse tipo de infraestrutura É nosso compromisso A secretária Rejane sabe O nosso compromisso O diálogo Que temos com o concedio Com os conselhos Dos nossos secretários Estaduais de Educação Com a Undímica Os secretários municipais De Educação Com os diretores Com os professores Para a gente avançar Escolhe tempo integral Mas uma escola Que seja de fato E que tenha as condições Para ter tempo integral O livro O material didático O quadro E é claro Laboratórios E outras coisas Esse é um compromisso Do governo Que no diálogo Com as redes Estaduais E municipais A gente vai avançar Muito obrigado Pela sua proposta E pergunta Muito obrigada Secretário Bom gente E para encerrar O nosso debate De hoje Nós vamos conversar Debater sobre saúde E para esse sorteio Nós vamos pedir As mãos Da nossa presidenta Por favor Um Número um Gente Saiu o número um É uma coisa interessante Ministro Segura as pontas Que a gente vai ouvir A sua proposta Cadê Vamos colocar na tela Por favor Produção Não tem Estamos É isso aí gente Faz ao vivo Ministro Tranquilo Vamos ter que ficar Tranquilos Porque Como é tudo muito rápido A organização Desse conteúdo A numeração Das propostas Acontecem Essas coisas Nós temos A proposta Saiu Maria Cristina Cardoso De Souza Pessoa Você está presente Nesse momento Por favor Maria Cristina Alguém está vendo ela Não, não, não Bom Vamos ler Vamos ler Melhorar Os postos De saúde A saúde é fundamental Na saúde do ser humano Então nada melhor Do que Adoecer E ter onde Se tratar Com dignidade Bom Ministro Palavra Eu acho que de alguma maneira Eu abordei de maneira Bastante detalhada Essa resposta Acho que eu quero só destacar A saúde é fundamental Na saúde Na vida das pessoas E nós em 1988 Depois do longo debate Conquistamos a saúde Como um direito De cidadania Portanto Nós alcançamos Um patamar Civilizatório Que deixar Brasileiros e brasileiras Porque são pobres Porque moram Em pequenas cidades Porque moram Na periferia Das grandes cidades Sem atendimento É de uma perversidade Que é impossível Ser sustentada Numa sociedade Que se quer Democrática Que se quiser Que se quer Uma sociedade Digna de se viver Portanto Essa questão É fundamental Mas mais ainda Porque um posto De saúde Bem estruturado Com uma equipe Completa E eu falei muito De médico Mas eu quero dizer Da importância Da equipe Como um todo Dos enfermeiros Dos agentes comunitários Dos dentistas Dos técnicos Enfim De todos os profissionais De saúde Porque cada vez mais Cuidar da saúde Exige que os saberes As competências As habilidades Adquiridas em cada profissão Juntas Possam Redundar Num cuidado Mais qualificado Para todo mundo Portanto O programa Mais Médicos Na verdade Ele estrutura Uma outra rede De saúde Que nós nunca Tivemos no Brasil Nós vamos esperar Experimentar Desculpa Pela primeira vez Na história Do nosso país A potência Da estratégia De saúde Da família De atenção básica Que já mostrou Em outros países No Reino Unido No Canadá Em outros países europeus Quando bem implantado Que resolvem No mínimo 80% Dos motivos Que levam Alguém A procurar Serviço de saúde Mas tem uma coisa Que cada cidadão Tem que se empoderar Nós nos acostumamos Com a ideia De que nós somos Paciente Eu sou médico Eu sou médico Mas eu não posso Exigir de quem Está doente Sofrendo No momento De ansiedade De angústia Que fique paciente Nós queremos As pessoas ativas Reconhecendo O seu protagonismo Na vida Como se cuidar Melhor E portanto Conquistando Postos de saúde Onde a gente Seja atendido Com dignidade Que a gente Tenha uma sala De espera digna Um posto de vacina Que possa tratar Cuidar E garantir A qualidade Da vacina A distribuição De medicamentos Condições de trabalho Para quem lá Trabalha E condições Dignas de cuidado Para quem lá Procura Para ser assistido Nos problemas De saúde Agora isso gente É uma conquista Da sociedade brasileira Uma parte Da responsabilidade É do poder público A outra É da mobilização E do empoderamento De cada um Dos cidadãos De fato Para exercer A cidadania E conquistar O seu direito A saúde Bom, muito obrigada Muito obrigada A todos os ministros Bom, gente É assim que se constrói Um país De todas E todos Participando Dialogando Trocando Essas experiências Para que o governo Possa atender As necessidades Da população Vamos lá, gente Como já se tornou Tradição Nesses encontros Do Dialoga Tem sido também Um encontro De cultura Da cultura Do local Onde o Dialoga Está em debate E para isso O governo do Estado Vai nos presentear Hoje Com uma manifestação De arte popular Do Piauí Nós vamos receber Aqui O reisado Mais antigo Do Estado Né? Olha só É a tradição Levada a sério E vamos agora Ver O reisado Mestre Severo Aplausos 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 O Pai eterno derrota Na manhã de Deus 25 de janeiro De janeiro De janeiro De janeiro De janeiro Sejam todos convidados Pra festa de sabo Sejam todos convidados Pra festa de sabo Vamos chamar primeiro A burrinha Para a presidenta A burrinha O rinho do meu homem Que já tá aqui O rinho do meu homem Já tá aqui Ele é a raiva Do Piauí O rinho do meu homem Que tá dançando Cadê o dinheiro Que tá ganhando Piauí Bora, bora embora Bora, bora embora Bora, bora embora Bora O que é isso? Olha as meninas da Ema, olha a saia da Ema, o Ema é da Sarie, o Ema é da Sarie, o Ema é da Sarie, os olhos da Ema, os sapatos da Ema, vai embora minha Ema, agora eu vou apresentar, olha aqui meu presidão, olha aqui o Caracá, o Ema é da Sarie, 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 o Ema é da Sarie É hora, meu Senhor, é hora, é hora, é hora de grande louvor. Lá vem a cigana, deixa ela entrar, vem quem te ensola, tem mais não se dá. Adorar é hora, meu Senhor, é hora, é hora, é hora de grande louvor. Eu não sou daqui, eu sou do miari, quem tiver dinheiro, vai botando aqui. Adorar Jesus, é hora, meu Senhor, é hora, é hora, é hora, é hora de grande louvor. Essa é a cigana, ela é minha filha, tá passando bem, com bolsa, família. Ela pede o que quer, ela recebe. Recebemos agora a última figura que é a alegria do povo, o jaraguai. Isso! Olê, olê, jaraguai, olê, olá, jaraguai. Olê, olê, jaraguai, olê, olá, já, jaraguai já chegou. Não vontade de brincar. Brincar bem, jaraguai. Aqui não mexe pra chorar. Olê, olê, jaraguai, olê, olê, jaraguai. Olê, olê, jaraguai, olê, olê, jaraguai. Fazer o passo direitinho. Fala o povo apreciar. O povo tá te bangando. Tem que brincar devagarinho. Olê, olê, jaraguai, olê, olá, jaraguai. Olê, olê, jaraguai, olê, olê, jaraguai. Comi ele, jaraguai, do caretá, jaraguai. Segura ele, jaraguai. Comi ele, jaraguai. Muito obrigada. Parabéns. A presença dessa linda manifestação da cultura popular local. Bom, a gente vai aproveitar pra cumprimentar... Vamos esperar um pouquinho o Reisado conversar com a nossa presidenta e com os ministros, secretário e governador, pra que eles possam ouvir esse destaque. Parabéns se afastou. Bom, muito bonito. Muito obrigada, Reisado do Mestre Severo. Muito obrigada, Mestre. Muito obrigada pela perpetuação e continuidade da cultura popular piauiense, viu? Muito bonito. Bom, a gente vai... Eu quero aproveitar pra cumprimentar e destacar a primeira turma de dança contemporânea do Pronatec no Piauí. Meninas, Pronatec fazendo dançarinas, dançarinos. Parabéns. Bravíssimo. Apresentar? Vocês vão apresentar? Ou vocês vão cumprimentar? A presidenta tá querendo ver vocês. Olha só, veio todo mundo, gente. Bravíssimo. A primeira turma de dança contemporânea do Pronatec aqui no Piauí. Professora Luzia. Boa. Obrigada. Professora Luzia. Agradecer a secretária de educação, ao Pronatec. Bravíssimo. É o Dialoga Brasil Piauí. Aproximando, dialogando, promovendo a participação da sociedade civil. E a foto? Tá todo mundo pronto? Pra fotografia? Pronto. Gravou. Muito obrigada. Parabéns. Que bacana que o Pronatec tá formando uma turma de dança contemporânea aqui, viu? É dança contemporânea, não é isso? Também. Também? Moderna e contemporânea. Clássico também? Isso. Ah, ó. Isso aí a gente não sabia, porque cada segmento tem uma característica, né? Bom, gente. A gente já tá falando tanto do Piauí, da cultura do Piauí, o nosso anfitrião desta tarde. Então, nada melhor do que escutar as palavras do Governador do Estado, Wellington Dias. Por favor, a palavra está com o senhor. Obrigado. Obrigado. Ó, Presidente. Primeiro, saudando todo mundo aqui, presente, pra ganhar tempo. Saudando a nossa Presidenta, dizer que é uma alegria muito grande recebê-la hoje aqui pra vocês. Nós estamos acabando de chegar lá da região de Paulistana e Curral Novo. Tivemos hoje lá uma visita à obra da Ferrovia Transnordestina. quem esteve lá hoje, infelizmente não deu pra ir todo mundo, mas esteve lá, daqui a senadora Regina, deputado Júlio César, o deputado Assis Carvalho, não sei se está aí, o deputado Marcelo Castro. e lá a gente pôde ver um momento em que estavam ali os operários, senador Ciro, está aqui o senador Ciro Nogueira, em que ali estavam trabalhando em tempo real, como se diz aqui no Piauí, a obra da Ferrovia. A maior obra de uma ferrovia no planeta hoje é no Brasil, e um trecho importante é no Piauí. E ali o compromisso, estava presente lá o Benjamin Strimburg, que é o dono da empresa da Ferrovia Transnordestina, o ex-ministro, o ex-governador Ciro Gomes, e dizendo que a nossa ferrovia vai ficar pronta em dezembro do próximo ano. E eu e a Presidenta testemunhamos lá, e com certeza vamos estar acompanhando. Então, agradecer, Presidenta, por essa oportunidade, e a todas as lideranças que aqui estão presentes, nosso Presidente da Assembleia, deputado Temístico Cusfilho, nosso líder, deputado João de Deus, e permito aqui, saudando também o desembargador Sebastião Martins, quero saudar também os líderes do Judiciário, da Defensoria, através da IUDET, nosso prefeito Firmino, um grande parceiro, inclusive também na saúde, eu quero aqui até colocar o trabalho, o empenho dele, para a gente alcançar as condições nessa área, do programa Saúde da família e das outras áreas, e da educação. E aqui, Presidenta, eu queria, nessas palavras, agradecê-la, não só por essa visita, mas pelas parcerias que estamos fazendo. Nessa área da educação, são grandes os investimentos que estamos trabalhando. Aqui, na área da saúde, Ministro Quioro, agradecer, a sua equipe veio aqui, e integramos, estamos agora no processo dos investimentos, para ter uma rede bem integrada nessa área da saúde, governo federal, estadual e municípios, e o setor privado. Então, tem uma bela integração aqui. O Ministério da Justiça aqui, como foi dito pela nossa querida Regina Min, que nós estamos com a presença da Força Nacional, está certo, aqui, que tem feito um trabalho e tem contribuído para esses resultados. O resultado de Teresina é uma queda de 34 homicídios para 100 mil, para 23 para 100 mil. Mas o resultado no Piauí é melhor. Nós também tivemos uma queda de algo em torno de 22 para 100 mil, para algo em torno de 12 para 100 mil, neste período, de janeiro até agora. Então, é uma queda significativa. Eu comemoro porque são pessoas que hoje seriam cadáveres e que estão vivos pela força. E eu quero pedir uma salva de palmas para todos que fazem a segurança pública no Brasil e no Piauí, os profissionais que, inclusive, estão aqui. Gostei muito de uma proposta que foi feita aqui, e nós estamos trabalhando com as universidades, a formação dos profissionais de segurança. E aqui temos, e aqui eu digo, está aqui o Sebastião Martins, que é o nosso desembargador, aí o Dete, não sei se tem alguém do Ministério Público. Ah, está aqui o Dete também. Nós temos uma integração muito forte com os poderes e o apoio da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa, inclusive, aprovou agora importantes projetos nessa área. A nossa vice-governadora Margareth tem acompanhado com muito carinho todo esse trabalho. E eu queria agradecer aqui a nossa bancada federal e a nossa bancada estadual. Uma salva de palmas aí, os políticos apanham pelo trabalho também que fazem nessa integração. Eu quero ainda... Está aqui também o deputado Silas Freire também está aqui presente. Quero saudá-lo também. Eu gostaria aqui também de agradecer a integração que estamos fazendo na área social. minha querida ministra Tereza Campeiro. Estamos retomando vários programas na área do desenvolvimento agrário, enfim. E isso tem um objetivo que é de tornar o nosso Estado cada vez mais desenvolvido. Nesse aspecto, o nosso atraso tem ainda muito a ver com o social, mas nesse ponto a gente tem melhorado bastante. Hoje a gente... Estou voltando pela terceira vez a um mandato e o foco é a economia. Por isso que fiz questão que a gente pudesse estar juntos hoje nessa obra que é uma grande mudança para o Piauí e para o Brasil, que é a ferrovia transnordestina. Junto com ela, a área de energias. E o Piauí é um destaque nessa área de energia eólica, solar, hidrelétrica, biomassa. E com certeza é um campo que gera emprego e faz a economia se movimentar com a mineração, com o conjunto de outras atividades. E o nosso desafio é dobrar o produto interno bruto do Piauí até 2022. Ao fazer isso, nós passaremos a ter a condição de um Estado desenvolvido na medição reconhecida mundialmente, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E, é claro, a base de tudo, do desenvolvimento, é nisso que nós acreditamos, é na educação. É na educação, presidenta, que nós acreditamos. E é por isso que a gente está aqui... Ficar de pé de novo aqui, esses jovens aqui, de diversas escolas. Aqui nós temos escolas de Teresina, de Cocal dos Alves, de Capitão de Campos, de Piripiri, de Lagoa Alegre. E eu quero deixar aqui o meu abraço. Esses jovens são um orgulho para todos nós. Eles concorreram nas Olimpíadas de Matemática e, concorrendo com o Brasil inteiro, com milhões de concorrentes, estão aí no pescoço com medalhas de campeão do Brasil na área de Matemática e outras áreas. Esses dias, no programa do Caldeirão do Hulk, no Soletrando, aconteceu uma coisa inédita. com alunos de ensino fundamental e com alunos agora na universidade, duas vezes um piauiense ganhou o Soletrando. Como é o nome dele, Amaral? Israel. Então, o Israel fez uma coisa inédita. Hoje ele é aluno, ele foi aluno lá de Cocal dos Alves. Hoje é aluno da Universidade Estadual do Piauí, fazendo o curso de Medicina. Então, uma salva de palmas aí também. E, é claro, nós estamos com 151 escolas bem avaliadas no IDEB, no ENEM e no SAEP, que é a nossa Secretária de Educação, que agora nós estamos trabalhando com uma forma, a região de dias, com uma forma de medição dessa área da educação. E a educação, a ideia da gente criar uma mania de educação ainda maior no nosso Estado. Ter uma presença, ter a presença, meu querido, do ciclo completo da educação em 224 municípios. Ter a creche, ter o ensino infantil, ter o ensino fundamental, ter o ensino médio, ter o Pronatec, eu quero saudar aqui os alunos do Pronatec também e das escolas que estão aqui. Estão ali, em pé aí, toda essa moçada lá, lá também, lá atrás também. Então, são alunos de diversas escolas que estão mudando a vida a partir da educação. Nesses municípios, e é por isso, meu querido representante da educação aqui, nós queremos o edital do ensino à distância, tanto para a área técnica como para a universidade aberta. Nós queremos a presença do Piauí nesse modelo, nos 224 municípios. Nós já temos hoje uns 80 municípios do Piauí que tem o ciclo completo. E queremos chegar a todos os municípios. Alguém poder chegar com um diploma e dizer, eu fiz universidade na Universidade Federal em Alegrete do Piauí, uma cidade de 5 mil habitantes, presidente. Então, isso faz uma diferença muito grande. E nessa mania de educação, está ali o secretário Daniel. Ontem, nós entregamos aqui o diploma para 80 internas da penitenciária feminina que estavam ali recebendo o diploma em vários cursos. O de embelezamento e de costura que nos brindaram lá de forma surpresa com um desfile de moda na penitenciária feminina de Teresina. Está certo? Porque o que é que nós acreditamos? Estamos com mais 600 na escola, desses que estão tendo profissões. 80 já estão trabalhando, presidente. Trabalhando. O que é que nós queremos? Nós queremos evitar o crime. Mas se alguém tem uma sentença, durante o período da sentença, poder estudar, poder tratar de alguma dependência química, poder tratar de algum problema de saúde, poder ter uma profissão e trabalhar. E isso faz a diferença. Para não resistir. Está certo? Para não reincidir. Para a gente poder ter essa pessoa retornando à sociedade melhor do que entrou no nosso sistema. Temos problemas? Temos problemas. Mas estamos enfrentando e, se Deus quiser, vamos vencer. E, presidenta, esse Piauí te ama e te ama demais. Está certo? Somos gratos a você e ao presidente Lula. Muito gratos. Está certo? Estamos juntos. Como diz o nosso hino, está certo? Quando o Brasil pedir liberdade, e eu digo hoje, quando o Brasil pedir democracia, o primeiro que luta é o Piauí. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, governador. Bom. Bom, gente, esse encontro vai ter que acabar. É, vai ter que acabar, mas não vai acabar a participação do povo brasileiro. Então, é isso, gente. Continue propondo, dialogando, compartilhando. E, para encerrar, gente, esse evento de hoje, a gente vai escutar uma pessoa que nos ouviu todo esse tempo com atenção quietinha. e que todo mundo quer, realmente, é escutá-la. Então, agora, conosco aqui, nossa presidenta da República, Dilma Rousseff. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. 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 Eu queria começar dando boa tarde ao Piauí. Começar esse Dialoga Brasil, que é o Dialoga Piauí, dizendo para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Cumprimento aqui a cada um e a cada uma que estão nos dando essa honra de estar junto conosco para esse diálogo. Quero também saudar o nosso querido Wellington, que eu chamo carinhosamente de índio. E o chamo como uma homenagem, uma grande homenagem. O Wellington Dias é, de fato, um governador que tem uma força pessoal muito grande, uma força de superação e, sobretudo, uma grande convicção de lutar pelo seu estado. E eu tenho sido testemunha disso até pelo tanto que ele me atormenta, né, Wellington? Bom, queria saudar também aqui os senadores Ciro Nogueira, a senadora Regina Sousa, os deputados federais, Assis Carvalho, o deputado Júlio César, a deputada Manhinha, o deputado Marcelo Castro. É o deputado Mãinha? Olha, eu conheci que fosse Mãinha. Você desculpa, deputado. E o deputado Paes Landim. Os deputados estiveram comigo e com o Wellington lá na Transnordestina. Quero também saudar o deputado Silas. Também gostaria de saudar todas as pessoas aqui que representam movimentos sociais, que participam de movimentos que trabalham na internet. Quero saudar esse grupo de homens e mulheres generosos, principalmente as mulheres de matriz religiosa africana, que me presentearam com esse colar e com essas flores da paz, que eu me permiti distribuir um pouco aqui com o pessoal presente. Agradeço a vocês do fundo do coração. Quero também saudar os medalhistas aqui da Olimpíada Matemática. Eu nunca estive, infelizmente, em Cocal dos Alves. Mas eu conheço Cocal dos Alves porque em todas as Olimpíadas da Matemática que eu compareci, era muito, mas muito significativo, que Cocal dos Alves, no Piauí, tivesse medalhas de ouro, medalhas de prata, sucessivamente. Alguns tinham por cinco anos medalhas de ouro, outros tinham famílias com essas medalhas. Eu sei que não é só em Cocal dos Alves, eu sei que são vários municípios. Agora, eu queria homenagear, eu queria homenagear os responsáveis. Porque eu acho que os responsáveis é, sem sombra de dúvida, as famílias, os alunos, mas, sem professores, não se consegue essa grande realização. Não se consegue. Então, eu queria saudar a professora diretora Aurilene e o professor responsável também por essa verdadeira revolução que o nosso país precisa, o professor Amaral. Então, saúdo os dois, reconhecendo neles a força da transformação que deixa claro que é possível, sim, ter uma escola de qualidade. Lá no interior, porque tem pessoas da qualidade da Aurilene e do Amaral que são dedicados. Ela falou ali para mim, é, a gente trabalha muito. Que trabalharam muito, que se dedicaram, que se doaram e encontraram também um conjunto de jovens, homens, meninas e meninos, que souberam ter capacidade de aproveitar a oportunidade. Porque isso é muito importante. Primeiro, se esforçar. Segundo, se esforçar e ter condições, ter uma oportunidade. E é isso que o nosso Brasil demonstra. E demonstra aqui e demonstra no Piauí. Os brasileiros e as brasileiras, quando tem, tem oportunidade, eles aproveitam e vão longe. Quero também saudar os integrantes do grupo folclórico mestre severo do Reisaldo do Piauí. E a primeira turma de dança contemporânea, formada pelo Minha Pronatec e também a cara Catarina Scioli, responsável pela qualidade dessa turma. Quero saudar também os jornalistas e os fotógrafos e os cinegrafistas aqui presentes. Viu, é bom eu dar uma paradinha que eu escuto isso. Dilma, eu te amo. Obrigada, viu, eu também te amo. Bom, eu queria dizer para vocês uma coisa que eu acho importante. O que é o dialogo? O dialogo é a nossa capacidade. É a nossa... É algo que é muito importante que nós, no Brasil, exercitemos. Porque a nossa força está na capacidade de nós nos entendermos, nos compreendermos, mas, sobretudo, de agirmos em consonância, de agirmos de acordo com aquilo que é mais necessário para as pessoas poderem crescer, se transformar e para que a gente tenha um país cada vez melhor. Qual é o papel do governo? O papel do governo é criar condições, criar as oportunidades. Qual é o papel das pessoas e das famílias? Dos jovens e de todos aqueles que vão encarar a oportunidade é o esforço. das famílias é o apoio. Então, quando nós todos agimos em conjunto, o governo federal, o governo municipal e o governo estadual, desculpa, prefeito, e o governo municipal, nós somos capazes de transformar o país. É claro que o Brasil, hoje, passa por dificuldades, mas são dificuldades que nós superamos, porque nós somos capazes de superar. O Brasil tem uma imensa força. Primeiro, porque nós somos a sétima economia do mundo. Segundo, porque nós temos condições, nós temos uma agricultura forte, nós temos uma indústria forte. E nos últimos 13 anos, nós mudamos bastante, bastante o Brasil. Como é que nós mudamos bastante o Brasil? Nós mudamos bastante o Brasil, primeiro pelo fato de que aqui no Nordeste, aqui no Nordeste, eu acho que nós conseguimos, com o esforço dos nordestinos, com o apoio do governo federal, que, aliás, começa lá atrás, quando o nordestino chega à presidência, que é o Lula. O Lula, reconhecendo, reconhecendo que o que o Nordeste precisava era dessas oportunidades iguais, toma um conjunto de medidas. Eu vou falar de uma medida que nós estamos fazendo hoje, a transnordestina. Eu estive lá na transnordestina. Qual a importância de uma ferrovia chamada transnordestina? Ela vai ligar uma cidade lá, chamada Eliseu Martins, vai passar por Trindade, vai subir e vai levar todos os produtos dessa região riquíssima, que é o Pi de Piauí. O Pi de Piauí, onde se produz grãos, onde se produz minerais, onde se produz tudo aquilo que a gente pode ter para exportar, de riqueza para exportar e também de riqueza para levar para o resto do Brasil. E ela vai levar esses produtos através de um jeito que é um dos mais baratas formas de transporte, que é a ferrovia. Até aí tudo bem, é um trecho longo, são 1.600 quilômetros, tem 500 quilômetros prontos. E, de fato, nos foi prometido que o trecho do Piauí fica pronto até o final do ano que vem. E que o restante fica pronto ainda na nosso mandato. Ou seja, até 2018. Agora, além de eu ver os trilhos, o que importa são as pessoas. Então, ali perto, tinha uma pequena propriedade, uma pequena propriedade no meio da seca, no meio da seca, no semiárido, entre Paulistana e Curral Novo. Lá morava uma família, tinha a senhora, o senhor, um menino mais velho, assim, que devia ter uns sete anos, e uma menina mais nova, que estava no colo. E ela me disse, e ele também, eu parei, porque eles estavam na porta, eu parei para conversar com eles. E eles me disseram o seguinte, se referindo àquela casa, ali no meio, tinha umas cabras, uma ovelha, como é que chama ovelha que você me disse? Santa Inês, tinha umas galinhas, e ela me disse o seguinte, e ele também me disse, se há alguns anos atrás tivessem feito, e aí apontou para a luz elétrica, porque tinha um poste com luz elétrica, e apontou também para a cisterna, uma cisterna grande de produção, que era responsável pelo fato de que mais no fundo, assim, tinha uma plantação de palma forrageira, para alimentar a criação. Se tivesse isso, nós já tínhamos melhorado muito mais, e aí, você tem razão, não tinha o jegue, mas tinha três motos. O jegue não tinha não, mas as três motos tinha. E tinha uma coisa mais importante, eu perguntei para ela, o menino está estudando? Ela disse, ele está estudando, e como é que ele vai para a escola? Ela me disse, o ônibus escolar, pega ele aqui, e ele vai para a escola. Tem hora que ele fica meio rudizinho, mas ele vai para a escola. Ela disse bem essa palavra, eu achei até muito bonito, rudizinho. Achei, uma forma dela dizer, porque toda criança, principalmente aos sete anos, é meio rudizinha, né? Eu achei muito importante uma coisa, eu achei muito importante essa sensação que eles me transmitiam, que era, de uma vida digna, e sobretudo, de uma esperança no futuro, com o menino rudizinho. Esse menino que ia estudar, e estudar, e como medalhistas de matemática são, e aí nós temos de dizer uma coisa, quando as pessoas são capazes, são capazes de ganhar uma olimpíada de matemática, elas têm uma grande capacidade de aprender o que quer que seja. Porque a matemática é a base de quase todas as ciências, para não dizer de todas. É uma forma de raciocinar, de pensar, e aí é muito importante que os nossos jovens tenham essa capacidade. E eu quero dizer uma coisa para o pessoal do Pronatec, que também eu vou contar sobre a forma de história. O Pronatec é esse programa que nós fazemos em parceria, o Governo Federal, com o Sistema S, o Senai, o Senac, o Senar, o Senat, com todas as confederações de indústria, de comércio, de serviço e da agricultura, e de transporte. Pois bem, o Governo Federal, com as suas escolas, seus institutos federais, tecnológicos de educação, que nós asseguramos aqui no Nordeste de forma especial. Pois bem, o mundo faz uma olimpíada, chamada Olimpíada do Conhecimento. Essa Olimpíada do Conhecimento, ela envolve países, 56 países. Ela é do conhecimento técnico, por isso que eu estou falando do Pronatec. Sendo do conhecimento técnico, quem concorre nesta Olimpíada são os pesos pesados. Quem são os pesos pesados do ensino técnico? Alemanha, Coreia do Sul, Japão, França, Suíça, enfim, países que têm todo um desenvolvimento. Nessa, nós sempre participamos dessa Olimpíada. E ficamos sempre em quarto, quinto lugar. Uma vez, conseguimos chegar ao terceiro, há dois anos atrás. Bom, a boa notícia, nós ganhamos o primeiro lugar. Pergunto a vocês, quem ganhou o primeiro lugar? O Brasil e os estudantes, homens e mulheres, e 74% deles cursaram ou estavam cursando o Pronatec. 74%. E aí, eu quero alinhavar uma outra coisa com a Tereza. O menino, um dos ganhadores, porque nós ganhamos em tudo quanto é categoria, medalha de ouro. Um dos ganhadores da medalha de ouro, além de ser estudante do Pronatec, a mãe dele recebia a Bolsa Família. E a família dele, portanto, recebia a Bolsa Família. A família dele inclui ele. Isso significa o quê? Significa que o Bolsa Família não é algo, como muitas vezes falaram, que era para criar conformismo, para as pessoas se acomodarem. Não. O menino do Bolsa Família fazendo Pronatec, ganhou medalha de ouro contra técnicos do mundo inteiro. Mostra, primeiro, a capacidade do jovem do nosso país. Mostra, em segundo, isso que eu estava falando sobre a importância das oportunidades. Nós fazemos o Pronatec porque acreditamos que a transformação do nosso país passa por esse caminho. Passa por esse caminho de oportunidades em que o Pronatec está construindo uma forma pela qual os jovens, além da oportunidade que ele deve ter de fazer ensino superior, o chamado entrar na faculdade, na universidade, ele pode perfeitamente bem ter como opção um ensino técnico ou tecnológico. Daí, porque eu contei isso e pela presença de alunos do Pronatec aqui. Acho que o Pronatec é um dos principais caminhos de oportunidade abertos nos últimos anos para os jovens do nosso país. E tenho certeza também que esse exemplo que aqui tem no Piauí de grande qualificação na área da educação é algo de exemplo para todo o Brasil. Eu quero falar, Capitão de Campos, Teresina, Lagoa Alegre, são exemplos para o Brasil, para todo o Brasil, de que é possível sim ter ensino de qualidade em qualquer lugar desse país. Não precisa de ser nas grandes cidades do Sudeste, pode ser lá no interior do Piauí. E eu tenho certeza que o desenvolvimento do Piauí vai dar muito orgulho para todos os brasileiros. Daí porque eu saúdo, eu saúdo essa iniciativa de aqui se construir um parques eólicos na proporção que está se construindo, considerando que aqui os ventos são muito bons. E achei interessantíssimo. A senhora que foi entrevistada e que disse, antes os ventos não traziam grande coisa. E levavam a poeira e levavam muita coisa. Agora os ventos estão trazendo dinheiro. Eu achei extremamente sintético do que é um parque eólico. Um parque eólico é aquele no qual os ventos trazem dinheiro. E aí eu sempre conto uma definição que tem sentido em relação ao dialoga. Nós gostamos muito de conversar, de dialogar, de discutir, de escutar crítica, de escutar sugestão. Por que que a gente gosta disso? Primeiro, como disse um pastor recentemente para mim, citando a Bíblia, ele disse que lá no livro de Salomão estava escrito que na multidão dos conselhos está a verdadeira sabedoria. Olha, na multidão dos conselhos é o que? É o diálogo. Está a verdadeira sabedoria. Porque é óbvio que todos nós juntos pensamos melhor do que separados. Mas aí quero citar também uma outra, um ribeirinho lá da beira do Rio Amazonas. Esse ribeirinho estava numa conferência discutindo com a gente, participando. Era uma conferência sobre cultura. E perguntado o que que é uma conferência e para que que ela serve, respondeu que a conferência servia para conferir se tudo estava nos conformes. Um diálogo é para isso, é para a gente conferir. Vim aqui conferir com vocês se está tudo nos conformes. E o que não está nos conformes, nós temos de conformar, nós temos de tornar a formatar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje com o Dialoga Piauí. Nós estamos aqui discutindo as áreas mais importantes no que se refere à questão social. Saúde, segurança, desenvolvimento social e combate à fome e educação. Sobretudo, nós estamos aqui sabendo de três coisas. Primeiro, nós temos consciência que realizamos muitos programas. Alguns, eu considero que foram programas e são programas estratégicos, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, o ProUni, o Fies, todos os programas para agricultura familiar. Outros, nós achamos que ainda devemos fazer, devemos melhorar. E a terceira coisa é que a gente sabe que ainda há muito o que fazer. Há muito para construir oportunidades. Há muita coisa na qual a gente precisa de persistir. O Brasil não é um país pequeno. Não é possível fazer no Brasil programa piloto. Muitas vezes no passado se fez programa piloto. Programa piloto não resolve nada no Brasil. O Brasil tem 203 milhões de habitantes. Então, todos os programas têm de ter um certo corpo, tem de ser encorpado. Isso significa que nós temos de atingir milhões de pessoas. E quando você tem de atingir milhões de pessoas, quanto mais as pessoas participarem, falarem, isso está certo, aquilo está errado, isso está certo, aquilo está bem. Melhor ali, para nós, isso é fundamental. Nós até contratamos auditoria para ver se tudo que está sendo feito no programa Bolsa Família está nos conformes. O que é que está nos conformes? As pessoas que devem receber são as que estão recebendo. As pessoas que precisam receber estão recebendo. Hoje aqui eu vi várias sugestões. Escutei elas atentamente. Há uma que não foi tornada pública. É uma que eu tenho grande consideração. Porque nós temos um programa que chama Viver Sem Limite. Que é para as pessoas com deficiência. E eu recebi de uma mãe, a Renata, eu recebi um bilhete em que ela reivindicava, com razão, que nós atendêssemos. Eu vou ler um pedaço, se você me permitir, Renata. Ela diz o seguinte. Peço atenção maior para os surdos. Sou mãe de uma surda. Eles estão se tornando analfabetos, pois não têm uma educação básica por falta de suporte, como o intérprete de Libras. Peço uma maior atenção à implantação das escolas bilínguas. Os surdos estão pedindo socorro. E eu estou escutando, Renata. E aqui, tanto o nosso querido secretário executivo, ex-reitor de Viçosa, o Luiz Cláudio, como o nosso governador do Piauí, estão com o ouvido bem aberto para escutar e tomar providência nesse sentido. Então, um abraço, Renata. Eu escolhi ler esse seu pedido, porque ele faz parte de algo que o Brasil tem de ter. A questão da cidadania passa pelo respeito aos direitos das pessoas com deficiência. Passa por considerar que elas têm o mesmo direito de cada um de nós e que elas podem viver sem limites. Depende de nós dar e construir essa oportunidade. Pode, pode, pode. Eu queria continuar dizendo para vocês o seguinte. Eu vou acabar minha fala com cidadania. Cidadania é também o direito da população indígena, é o direito da população negra desse país, os quilombolas. E é também o direito das mulheres viverem sem violência e terem as mesmas oportunidades. Quando a gente, o LGBT também, todo mundo tem, aqui nós somos pessoas democráticas, esse país é um país democrático. Nós não podemos aceitar e nunca aceitamos nesse país a intolerância. Nós somos capazes de viver de forma a que a gente respeite as diferenças. Nenhum de nós é igual ao outro, nenhum de nós. Agora, as oportunidades, os direitos são iguais. Os nossos direitos e as nossas oportunidades. E, sobretudo, nós vivemos numa democracia. Nós enfrentamos hoje um momento em que muita gente considera que quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor para uma minoria. Quanto pior, pior para o conjunto da população brasileira. Nós devemos repudiar esses que querem sempre o desastre, sempre a catástrofe. Esse é um país democrático, um país que conquistou com muito esforço a democracia, a eleição dos seus governantes por voto direto e conquistou, sobretudo, isso que é uma diferença nossa para o resto do mundo. Nós somos um país que respeitamos as diferenças religiosas, não temos guerras religiosas. Nós somos um país que tem de respeitar as diferenças étnicas, as diferenças chamadas raciais. Isso é uma coisa que nós temos de superar, porque ninguém que viveu como nós vivemos a escravidão, supera este processo de forma fácil. Nós sabemos que a pobreza no Brasil tinha uma afeição, tinha um rosto. E o rosto da pobreza no Brasil não era louro de olhos azuis, era um rosto que vinha da escravidão. Era um rosto negro, um rosto indígena ou um rosto mestiço, que é o que nós somos também. E é isso que nós hoje estamos superando. Eu tenho muito orgulho do Piauí. O Piauí era considerado o estado mais pobre da federação em 2003, quando eu cheguei com Lula lá em Brasília. E hoje, e o Wellington chegou aqui ao governo, e hoje eu tenho certeza que se tem um estado aqui do Nordeste, que tem um grande futuro pela frente, é o Piauí. E os passos que o Piauí deu são todos nessa direção. Agora, o mais importante é essa mudança no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. É o IDH do Piauí que mostra a força do Piauí. Porque no Brasil e no Piauí, a nossa maior riqueza são os piauienses e os brasileiros. Um beijo para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Está encerrado o Dialoga Brasil Piauí. Muito obrigada ao calor de Teresina, a receptividade desse lindo local. Muito obrigada. Boa tarde. Nós acompanhamos ao vivo a edição do Dialoga Brasil em Teresina, no Piauí. Durante o evento, a presidenta Dilma Rousseff e ministros divulgaram programas de governo e ouviram sugestões da população. Lembrando que por meio do site dialoga.gov.br, os internautas podem deixar registradas opiniões sobre os programas federais. São cinco áreas que estão recebendo propostas. Saúde, segurança pública, educação, redução da pobreza e cultura. A partir de novembro, o governo vai responder as três sugestões mais votadas de cada tema. A ideia do Dialoga Brasil é permitir que as políticas públicas realmente atendam às necessidades da população. E às vezes, com pequenas mudanças, é possível melhorar o acesso aos programas do governo. O lançamento do Dialoga Brasil aconteceu em julho aqui em Brasília. E o programa de divulgação da plataforma online já passou por Salvador, Recife, Fortaleza e João Pessoa e agora por Teresina. Dialoga Brasil é uma plataforma onde a população pode conversar com o governo. No site, o internauta apresenta ideias e vota em propostas de outras pessoas. Assim, as ideias mais votadas podem ajudar a melhorar as ações do governo. É muito difícil governar um país da dimensão do Brasil sem ouvir as pessoas. Brasília, Salvador, Recife, São Luís e João Pessoa já tiveram seus eventos de lançamento da plataforma. Acesse o Dialoga Brasil, colabore, faça sugestões. Sua contribuição pode ajudar o desenvolvimento do país e a qualificação de toda a gestão pública. Para isso, eu queria muito ouvir o cidadão, o presidente, aquele que vive na fronteira, aquele que conhece, nos dê sugestões. Até agora, já foram mais de 210 mil acessos e mais de 9.300 propostas que estão disponíveis para votação. O Dialoga Brasil, ele cai como uma luva e é um estímulo para que todos os brasileiros possam participar. Entre no site dialoga.gov.br. Escolha um tema e um programa. Clique em participar, faça o cadastro do seu e-mail e pronto. Agora você pode opinar e fazer sua proposta. Isso é democracia! Desde agosto, a plataforma do Dialoga Brasil já cadastrou quase 22 mil pessoas e mais de 239 mil votos já foram computados. Participe! Deixe a sua contribuição para o desenvolvimento do nosso país. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!